Saiu o concurso de soldado da PM de São Paulo e aqui eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber direto ao ponto sem enrolação para passar neste concurso começando do zero e você que já vem estudando também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que veremos nesse vídeo? Bom, inicialmente a gente vai ver um resumão do concurso, depois a gente vai ver os requisitos para ver se você atende. Vamos falar sobre melhor material, material de qualidade, o que realmente vai te aprovar. Vamos falar sobre o tempo que você tem que estudar cada disciplina, vamos falar um pouquinho mais sobre as etapas da prova, as cidades e este concurso é um concurso interessante que você vai poder fazer em outros estados, não só no estado de São Paulo. Vamos conversar sobre a prova objetiva, sobre a prova de aptidão física, estratégia para quem está começando e para quem já vem estudando há algum tempo e vamos conversar um pouquinho sobre uma estratégia geral para você passar neste concurso. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e eu estou aqui para te ajudar a passar em concursos públicos, então já dá um joinha no vídeo, compartilha com os amigos, dá um valeu nos comentários, me ajuda aí a continuar te ajudando. Resumão do concurso, e aqui eu vou falar só de soldado, é um cargo de nível médio, o edital já está publicado, a banca que está organizando o concurso é a VUNESP e eu estou deixando aqui na descrição o link da banca para você ler o edital com detalhes, para você entender um pouquinho melhor. Eu sempre recomendo, leia todo o edital. Claro, dá para pular umas partes, mas para você entender direitinho no que está se metendo. São muitas vagas, 2.700 vagas. É um concurso, não vou dizer fácil, mas comparado com outros ele é fácil. O salário está em torno de R$ 5.000, as inscrições vão de 6 de novembro a 20 de dezembro e a prova objetiva é no dia 4 de fevereiro. Então você tem até o dia 4 de fevereiro para estudar para este concurso. Vamos lá então, o requisito é a idade mínima de 17 e máxima de 30 anos, exceto para quem já é policial militar, e a estatura mínima é R$ 1,55 para mulher, R$ 1,60 para homens, e você tem que ter a CNH, a carteira de habilitação, entre as categorias B e E. Material de qualidade, eu recomendo para você passar nesse concurso o GRAM Curso Online e o Estratégia Concurso, e para ter na redação a professora Flávia Rita. Tenho cupons de desconto para todos eles, todos eles eu peço, temos parceria, e se você achar algum cupom me ajude aí nesse projeto. Estou deixando o link na descrição, mas se você não tiver no YouTube, coloca aí no Google, site próximos concursos, lá em cima tem no menu, você vai encontrar os descontos, ou me chama aí que eu tento mandar para você. Entendido sobre o material de qualidade que eu recomendo, vamos lá. Só que é o inicial, você inicia estudando essa quantidade de horas e depois você vai aí adaptando a sua realidade. Eu recomendo você começar estudando uma hora e meia de português, uma hora de matemática, uma hora de conhecimentos de orais, uma hora de informática e a administração pública uma hora e meia. Se você vê que está andando muito, olha, já estudei tudo a administração pública e está faltando muito informática, aí você diminui uma hora para a administração pública e aumenta um pouquinho para a informática, e aí você vai, conforme vai andando aí no conteúdo, você vai ajustando isso. Língua portuguesa um pouquinho mais porque você vai precisar dela para as demais disciplinas. Matemática, as pessoas têm uma certa dificuldade, então se você tiver um pouquinho mais de dificuldade, bota mais meia hora. Conhecimento geral, isso costuma ser ok. Informática aí depende da sua bagagem, a administração pública depende da sua bagagem também. E o que é que você vai fazer? Vamos dizer que você começa estudando língua portuguesa, estudou 30 minutos de língua portuguesa. Você não precisa estudar, ah, estou cansado, vai para a informática e estuda meia hora, vai para a administração pública e estuda mais meia hora, e faça um intervalinho aí de uns 10 minutinhos. Eu só recomendo, você estudou, fez três ciclos de meia hora, já estudou uma hora e meia de português, mas falta meia hora de conhecimento gerais para fechar uma hora. Primeiro feche todo o ciclo, então estude pelo menos esse tempo para depois iniciar outro ciclo. É assim que eu estudo. E eu acho que a melhor maneira de estudar é o ciclo de estudo. Você tem mais flexibilidade ali, você começa estudo que está com mais vontade, e é obrigado a estudar tudo, porque para estudar a próxima hora daquela disciplina, só depois de passar por todo o ciclo. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar. Bom, vão ter provas objetivas, que é de marcar, provas dissertativas, que é uma redação, o teste de aptidão física, exame de saúde, exame psicológico, avaliação de conduta social, e análise de documentos. As cidades, eu vou deixar aqui um pausas, praticamente todo o estado de São Paulo, mas é interessante que você vai poder fazer em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. Então, se você não está no estado de São Paulo, mesmo assim, você vai poder participar dessa seleção. Está aí uma coisa bem interessante. Bom, está distribuído o básico nessas 60 questões, 15 para cada disciplina. É língua portuguesa, matemática, conhecimentos de orais, informática e administração pública. O teste de aptidão física é a flexão e extensão de cotovelos, resistência abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Lembrando que o tempo para homens e mulheres é quantidade diferente, mas a minha sugestão é a seguinte, não o deixe para treinar depois de aprovado. Já comece a treinar agora, porque cerca de 30% dos aprovados em prova objetiva são reprovados no TAF, porque deixam para depois. Já comece a treinar desde agora, ok? Estratégia para quem está começando. Talvez você não tenha tempo de estudar tudo, então já comece com um bom curso preparatório que ele vai te direcionar para o que é mais importante e não esqueça de fazer revisões. Às vezes você fica muito ansioso ali, nossa, eu tenho tanta coisa para estudar, vou perder tempo fazendo revisões? Não, você não vai perder tempo. A revisão é o que vai te garantir passar na prova. A revisão é uma técnica chamada de repetição espaçada. Eu já vou adiantando aqui, que é o seguinte, você tem que rever uma coisa que você queira aprender e mandar para a memória de longo prazo, uma disciplina, um conteúdo, pelo menos de 5 a 7 vezes espaçadamente durante o tempo até o dia da prova. Então, uma coisa que você estudou hoje, amanhã dá uma olhadinha, dali a 3 dias dá uma olhadinha, dali a 7 dias dá mais uma olhadinha, e dali uma semana dá mais uma olhada. E como é que você faz essas revisões? Você pode pegar seus resumos, seus mapas mentais, seus flashcards, suas anotações, de forma resumida, não é ler e ficar estudando e reestudando, são resumos mesmo. E dá uma olhadinha, olha, vou estudar meia hora de direito administrativo, dessa meia hora, 5 minutinhos eu vou tirar para a revisão. E tira assim alguns minutinhos para a revisão e vai controlando a sua revisão separada do seu estudo. Mas eu diria, cada disciplina, entre 5 a 10 minutinhos por dia, ou por estudo de disciplina, tire para a revisão. O checklist do aprovado, já falamos do material de qualidade, já falei dos cupons de descontos de verdade, e a gente ainda está na promoção de início de Black Friday, você consegue preços muito bons. Recomendo, Gran Estratégia Flávia Rita, link na descrição. Aprendizado ativo é o seguinte, muitas pessoas começam a estudar e começam a ter sono, começam a se dispersar, começam a viajar, a pensar em qualquer coisa e não pensam no estudo. Então minha sugestão para essas pessoas é entender como é que funciona um aprendizado ativo, eu não tenho tempo aqui como te explicar, mas eu diria o seguinte, dá uma olhadinha, bota lá no Google Próximos, concursos tudo junto, aprendizado ativo, estudo ativo, e você vai achar muito material que eu preparei sobre isso de graça. Repetição espaçada, a gente já conversou, é importante você fazer revisão, mesmo que você... Ah, eu não falei para quem já estava estudando, voltando aqui, quem já estava estudando, o maior erro que você vai cometer agora é ficar reestudando aquilo que você já sabe. Foco na revisão e questões de concursos anteriores, e nada de ficar lendo e relendo aquilo, é o maior erro que quem comete, quem já estava estudando. E organização, eu recomendo que você utilize ali o ciclo de estudo, aquele ciclozinho que eu expliquei no começo. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu muito bem, coloca aí Próximos Concursos, tudo junto, ciclo de estudos, ou no YouTube, tem um vídeo sobre isso, ou no canal, ou no site próximosconcursos.com, você vai achar muita coisa. Organize internamente e externamente, se você também tem dificuldade de concentração, de repente, testa aí o método Pomodoro, é um método muito bom que você pode utilizar. E vamos lá, para finalizar, o talento é mais barato que o sal, o que separa a pessoa talentosa da bem-sucedida, é muito trabalho, duro, Stephen King, então, quero que você trabalhe, estude exaustivamente até o dia da prova, seja aprovado, e volte aqui, e vamos comemorar juntos. Abração e sucesso!